Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês agradecer a Deus que nos dá saúde, que nos dá sabedoria e que nos dá força para enfrentar as batalhas e os desafios da vida Cumprimentar aqui todos os vereadores, felicidade, vereador Galeiro, vereador Jesus, vereadora Rosana vereadora Telvina, todos os secretários Aparecidas, Lourenço, Ana Cárdenas Cumprimentar aqui simula, cumprimentar meu amigo Urbão que é um amigo nosso aí de longas datas e o nosso presidente do sindicato, irmão Hélio em nome dele quero cumprimentar toda a direção do sindicato e todos os produtores e produtoras rurais do nosso município de Garapé Grande Meus amigos, todo o começo de gestão todo o começo de gestão o gestor quando ganha a eleição ele chega e diz que naquele primeiro ano não pode fazer nada não pode fazer nada porque começou agora porque está difícil e nós pegamos o município de Garapé Grande muito complicado numa situação muito difícil mas mesmo assim não paramos de trabalhar pegamos o município aí só de débito de funcionário de empréstimo bancário que foi feito de funcionário que a prefeitura não repassou para o banco de décimo terceiro de aposentado de dinheiro de professor deu quase um milhão de reais pagamos todos todos, não devemos para a prefeitura pagar todos e diante de todas as dificuldades veja o quanto nós avançamos no primeiro ano em Garapé Grande várias ações que nem aparecidas o irmão Elio falou você esqueceu de falar, irmão Elio? porque são muitas as ordens e pecântia que nós distribuímos para os produtores de leite o estante de refriamento de leite que foi distribuído em parceria com o nosso governador Flávio Guinho e várias e várias e outras ações que a gente vem fazendo no nosso município mas vamos trabalhar para frente e a nossa obrigação é para que um ano seja melhor do que o outro é para que 2018 seja melhor do que 2017 e que 2019 seja melhor do que 2018 porque quando o gestor tem coragem quando ele tem boa vontade ele tem programação e uma boa equipe é com a boa equipe de secretários que nós temos hoje em Garapé Grande a amiga Eliane falou aqui agradecendo o apoio do prefeito mas eu também tenho que agradecer aos meus secretários ao secretário João Tacaema a secretária Danancar a Guerreira Aparecida a Eliane ao Lourenço que está aí dentro da zona rural correndo atrás de ônibus trocando pneu ajeitando tudo para que nós podamos botar o nosso município nos tribos eu só consigo fazer isso porque eu tenho um deputado federal eu tenho um governador amigo eu tenho um deputado estadual amigo eu tenho o Edirton Rocha que vai ser senador da república eu tenho um deputado federal Juscelino e tenho o nosso governador Flávio Dino e tenho essa equipe de secretários maravilhosos e tenho a nossa câmara de vereadores que tem nos dados total apoio então para que tudo isso aconteça e para que o município possa desenvolver você tem que ter uma equipe e você tem que confiar naquela equipe o gestor que ele quer ser ele quer ser prefeito ele quer ser secretário de obra ele quer ser secretário de educação ele quer ser delegado ele quer ser padre ele quer ser tudo ele tem que girar a casa dele ele não pode ser gestor de um povo gestor de povo tem que trabalhar para o povo meus amigos mas essa conquista da cimenta irmão o governo do estado mandou nosso governador Flávio Dino 950 de cimenta no sindicato e mandou 1.100 quilos para a prefeitura através da secretaria de agricultura quando eu peguei falei com a parecida 2.000 quilos é pouco para o município de Garapé Grande foi lá no secretário de Jair de agricultura e disse eu quero mais cimento para o povo de Garapé Grande e recebemos hoje mais 1.500 quilos passamos de 900 para 3.500 quilos de cimento e feijão e falei com o irmão Elio e falei com a parecida quero dar a minha contribuição já que o governo do estado através da prefeitura e do sindicato está dando feijão, está dando a cimento nós vamos dar a prefeitura a nossa gestão vai dar a nossa contribuição ajudando com a herbicida para os nossos produtores mas depois do feijão do plantado aí vem a colheita já falei com a parecida para o meio estamos recebendo mais um trator equipado mais um trator equipado com a carrocinha com a grade trauca é mais uma conquista da nossa gestão junto ao nosso governo do estado vão ficar dois tratoras estamos arrumando outro que recebemos aí sucateado e aí sim a parecida todo produtor de feijão ele vai ter lá na sua área o trator com a máquina acoplada para bater o seu feijão bater com dignidade e bater direitinho lá todo produtor faça a inscrição no sindicato com o irmão Elio e com a parecida e faz o cronograma e pega o copo voado a máquina vai para o Santo Antônio ela passa lá 3, 4 dias até bater todo o feijão vai para o Cariri vai para o Angical vai para o São João do Lago Verde todos os produtores vão ser atendidos e aí meus amigos amanhã está acontecendo mais um sonho um sonho meu o sonho da população de Igarapé Grande está sendo licitado 7 milhões amanhã tem uma licitação de 7 milhões de asfalto para Igarapé Grande em dezembro nós asfaltamos 17 ruas 17 ruas no primeiro ano e amanhã tem uma licitação de 7 milhões de asfalto 100% do Igarapé Grande vai ser recapiado com asfalto novo o Santo Antônio vai ser recapiado com asfalto novo o Carimim vai ser recapiado o São Raimundo vai ser recapiado com asfalto novo vamos começar lá por a vila, Pedro Cidade que é um compromisso nosso com o povo da vila que está quase entregar e como são duas licitações a outra licitação uma de 5 milhões para atender a zona urbana com esses povoados e a outra de 2 milhões é para a zona rural é o asfalto lá na porta de quem sonhava em ter asfalto de quem sonhava em sair da lama e sair da poeira e vai lá vereador, galego do centro do Militão, encruzilhada, o Anjical extremando lá na porta com o Bernardo do Igarim passando da sua casa e passando um pouco rumo ao campo passando ali ao lado do seu rio esse pessoal espera por esse asfalto eu cheguei aqui há 21 anos atrás e por isso já passava lá para meter asfalto é verdade nem ou não é? tem gente do Anjical do Militão aí? passavam prometendo e nós vamos fazer agora primeira semana de junho as máquinas vão chegar lá no centro do Militão no Anjical e na encruzilhada e no Alto do Boi também vamos fazer lá a Avenida do Alto do Boi vamos asfaltar o São João do Lago Verde meu amigo Zézinho está ali foi promessa nossa de campanha então meus amigos até o final da nossa gestão promessa nossa de campanha povoado São Raimundo ao Igarapé Grande vai estar ligado no asfalto o São João do Lago Verde até o Cariri e o Anjical até o Igarapé Grande vai estar todo ligado ao asfalto conseguimos já do Igarapé Grande ao Santo Antônio conquista nossa com o nosso governador Flávio Dito e até o final da nossa gestão até o dia 31 de dezembro de 2020 quem está falando é Rano Xavier não é político que passou a medir não vocês vão vir para a cidade no asfalto todos esses povoados vão ser ligados ao asfalto o asfalto do Cipoal a pissarra do Cipoal nós vamos tentar de concluir agora que é outro sonho do povo do Cipoal que se eu já tivesse sido gestor de Igarapé Grande eu tinha vergonha e não tento deixar o povoado naquela comunidade por 6 km todo inverno isolado de poder de Igarapé Grande mas vamos agora terminar de concluir também aquela pissarra do Cipoal ligando ali o Santo Antônio amanhã a nossa amiga Helena falou nós vamos fazer mais uma festa das mães vai ter quase 100 mil reais em presentes que vai ser sorteado são 500 presentes entre eles duas motos quase 20 geladeiras 10 televisões 20 tanquinhos 10 furgões mais de 100 batedeiras mais de 100 liquidificador todas as mães vão estar presentes foi um convite se não chegou aí deve estar chegando até amanhã o convite e a senhazinha para todas as mães os carros, transporte o Lourenço já fez todo o cronograma vai ter transporte para todo o município vão pegar lá nos povoados vão trazer as nossas mãezinhas vão trazer elas para a festa vão trazer elas para o sorteio vai ter o lanchezinho delas vai ter as brincadeiras então aqui tem muitas mães presentes amanhã a festa é delas elas são as nossas convidadas tá? e falar também meus amigos da nossa atuação na saúde eu estive agora no hospital agora há pouco estamos concluindo a reforma e ampliação do nosso hospital que encontramos aí totalmente degradado o hospital está sendo reformado e ampliado praticamente estamos fazendo um hospital novo um hospital de qualidade que vai ser todo climatizado tá? tem mais de 10 anos que as mães não podem ter seus filhos aqui na cidade de Garapé Grande tem que se dilocar para Pedreiras para Altalegre para Coroatá para Piritoró para poder ter direito a ter seu filho mas a partir do dia 20 a 25 de junho quando reinaugurados no hospital as mães vão ter o direito de ter os seus filhos aqui na sua cidade vão ter direito a ter seus filhos aqui com decência com qualidade com bons profissionais aonde vamos ter aqui urologista cardiologista pediatra ortopedista ginecologista isso não são os médicos de plantões são especialistas que nem Cidade Grande que nem Lago da Pedra e Pedreira tem no caso do mastologista no caso do urologista mas em Garapé Grande vai ter quando reabrimos o hospital vai ter aí vamos ter três ambulâncias já lembramos uma do governo do estado estamos trazendo mais duas na inauguração do hospital vamos estar com três ambulâncias estamos abrindo agora a casa de apoio lá tem uma pequena casa de apoio em São Luís mas agora nós estamos nós fizemos lá um contrato com uma casa boa uma casa de quatro e quatro lá na ponta lá no Arassagir Arejada pertinho da praia para receber o pessoal os casos de urgência que não pudessem resolvido aqui em Garapé Grande aqui em Peritoral Corotá os casos de grandes urgências eles vão para São Luís isso nós já viemos fazendo só que nós estamos agora é até quando lá uma casa que uma casa que dê conforto para vocês e a partir de junho essa casa também vai estar pronta em Garapé Grande para receber a população que não resolver aqui nem na região que tiver que ir para São Luís um tratamento específico tipo tratamento de câncer que tem tem assim tem evoluído muito na nossa cidade por isso que nós vamos trazer um mastologista para cá para tentar combater e fazer a prevenção do câncer esses casos sim aqui vão para São Luís para poder atender vocês lá com qualidade eu sei que ninguém agrada a todos nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todos mas eu tenho a minha consciência limpa e tranquila que estamos fazendo o melhor pelo povo de Garapé Grande eu tenho falado meus amigos que eu não sei se no Maranhão ou no Brasil se tem um gestor que faça o que a gente faça tenha feito eu desafio dizer que Erlano Xavier tem uma pessoa da família empregada aqui na prefeitura não tem um tem o meu irmão Júlio que está aqui que está morando em Pernambuco todos vocês conhecem eu tenho mais quatro irmãos tenho um pai graças a Deus tenho minha mãe tenho minha esposa cunhado cunhada sogro sogra sobrinhos e não tem um que faça parte da folha de pagamento em Garapé Grande a oportunidade que os outros davam para a família eu dou para cá para vocês sabe por que que o dinheiro não dava para fazer? porque gastava trinta, cinquenta mil só com esposa só com filho com filha com sobrinho empregado levando dinheiro no povo e esse dinheiro que davam para suas famílias eu faço questão de aplicar com vocês eu faço questão de aplicar na agricultura na saúde e na educação já fizemos João a licitação dos calçados vamos calçar agora três mil alunos fardamos agora vamos dar calçado para os alunos isso aí já ajuda na economia dos pais e das mães de famílias isso é compromisso e o que eu falei para vocês nem Jesus Cristo agradou a todos mas o que nós prometemos em Palanque até 31 de dezembro vai ser cumprido a nossa praça de evento essa praça vai ser reformada agora o mercado de carne o mercado central vai ser reformada e ampliada vamos fazer a praça do mutirão isso tudo são obras que vão começar agora esse ano menos a praça de evento que é um projeto grande em torno de 3 milhões de reais mas já estamos lá junto com o nosso deputado Eber e Juscelino Filho conseguindo esse recurso para que até final de 2019 nós vamos entregar para a população essa sonhada praça de evento para que podemos tirar o carnaval tirar o São João tirar essas festividades que são feitas aqui na Avenida que atrapalham que tiram o sono da população que atrapalham o trânsito da cidade vamos criar essa praça de evento com pista de caminhada com academia de saúde para dar qualidade de vida ao povo de Guarapé eu só tenho a agradecer a cada um de vocês quero agradecer aqui os meus amigos da imprensa o Codim da TV Difusora Carlinho do Blog ao nosso amigo Fernando Macedo esses profissionais eles que levam as notícias para a região que leva para o Maranhão e que leva para o Brasil eu quero uma salva de palmas para a imprensa da nossa região e aí vai ser feita a distribuição da Cibente vai ser feita a distribuição do herbicida eu sei que não é muito mas é que a gente pode estar ajudando ganhamos também essa semana do governador Flávio Dino 15 barracas para fazer a nossa feira a feira que era feita nós começamos a fazer em parceria com o nosso sindicato mensal mas é isso aí vamos fazer quinzenal e o correto é a gente fazer semanal semanal conseguimos lá o PA do movimento do estado se eu não me engano são setenta e poucos mil reais para comprar para comprar produção de vocês do pequeno e do médio produtor essa produção ela é para ser distribuída para o hospital para os colégios e para o Crais essa do Crais ela é distribuída para as pessoas de baixa renda não é para as pessoas que vivem mesmo assim em baixíssima renda do município o que é que eu combinei com a secretária de saúde e com o secretário era para ser dividido todo mês em partes iguais trinta e poucos por cento de cada compra e para cada setor da educação vai para as crianças do hospital vai para os pacientes e o do Crais vai para a população de baixa renda para a gente fazer sexta básica e distribuir todo mês para a população nós só vamos botar 10% para a educação porque o da educação a gente já compra e paga o município compra e paga do hospital o município compra e paga 10% para a educação e 10% para o hospital 80% vai para o Crais para a gente distribuir com a família de baixa renda para aquele que mais precisa dançar quer essa relação bem feitinha quer uma coisa bem feita do jeito que a gente vem trabalhando com seriedade e respeitando e assim para quem precisa então 80% desse recurso comprado aparecido você que é responsável pelo programa mensal vai para as famílias de baixa renda tá bom quero agradecer mais uma vez a todos pedir desculpa pela demora agradecer mais uma vez essa parceria do sindicato sindicato dos trabalhadores tem sido muito importante nessa parceria é uma parceria saudável uma parceria que só tem a ganhar o município e os nossos produtores e vamos avançar muito mais na agricultura é tanta coisa gente que eu fico assim mas agora em junho nós vamos entregar 50 kits aparecendo 50 kits de irrigação para o pequeno produtor tá esses kits eu já recebi foi recurso do deputado Everton Rocha não foi entregue agora no inverno porque no inverno ninguém faz irrigação não é o bom mas vai ser entregue agora em junho a parecida vai marcar a data e essa relação já foi fechada de 50 pequenos produtores vão receber o seu kit de irrigação para plantar sua hortaliça e essa hortaliça vender na nossa feira vender para o município para o programa PA vender para o PNAE e vender para a população então são 50 kits que nós vamos entregar agora a ração de peixe irmão Everton também já está aqui em Carapé Grande mais uma vez esse ano nós vamos entregar a ração de peixe também vamos marcar a data até final de maio vamos entregar mais uma vez ração de peixe para o pequeno produtor porque antigamente a ração ela ia só para o produtor que era dono do município agora não eu não crio peixe a ração vai para quem produz peixe vai para o pequeno e para o médio produtor de peixe porque a ração é do povo de Carapé Grande um abraço fiquem com Deus a ração a ração a ração Obrigado.